Gostava de vos apresentar um grande amigo, e é uma voz que eu gosto muito, o Carlos Martins, que é meu amigo desde 1938, 39. A CIDADE NO BRASIL Eu tinha uma rosa escondida no jardim, era a flor mais bonita que eu guardava para mim, e os segredos contados por mim ela guardou. Trago ainda comigo tudo o que me confessou. Tinha corpo de rosa, mas não era flor, era de alma encarnada num desejo salvador. E os segredos contados por mim ela guardou. Trago ainda comigo tudo o que me confessou. Tudo o que me confessou. Tudo o que me confessou. Rosa, descobrirão a rosa escondida no jardim, levaram-na em chamas sem se despedir de mim. E o fumo que subia não tornou a descer. Era a rosa que ardia lá longe ao anoitecer. Quem não a viu não sabe o que aconteceu. O fogo iluminado, tudo, tudo, converteu. E o fogo em todo lado, fez o mundo acordado. Que não pode ser contado, só vivido admirado. Quem não a viu não sabe o que aconteceu. Cantou-se liberdade e o céu estremeceu. Eu tinha uma rosa escondida no jardim. Era a flor mais bonita que eu guardava para mim. Gracias por ver vocês. Obrigado, там. Crus,他說, Ivana. Agora vem o marco com a rosa escondida. Esperava quefelva. Não dei rosa escondida! Dava, ônibus orquestra. Não? Eu não, especialmente. Rosa escondida! Obrigado.